E aí, o IPTC vai vistoriar carros particulares de graça durante a semana do aniversário de Porto Alegre. A inspeção não gera multa e precisa ser agendada. Buzina, limpador, luminoso. Entre os dias 20 e 24 de março, a empresa pública de transportes vai oferecer um verdadeiro pente fino nos veículos. A checagem gratuita pode evitar dores de cabeça e gastos inesperados. A inspeção pode dar uma luz para os motoristas. O veículo vai passar pela mesma vistoria que os táxis da cidade. O inspetor olha freios, suspensão, se há vazamentos, tudo. O objetivo não é multar, e sim alertar sobre a importância da manutenção preventiva. Só é preciso ter o carro licenciado em Porto Alegre e estar com a documentação em dia, inclusive a carteira de motorista. Nós vamos fazer toda a vistoria no veículo, apontar os problemas proprietários, mas não vai ter autuação, não. É puramente, realmente, educativa e tentar promover a conscientização na população. O motorista recebe um laudo feito pelo técnico da IPTC e decide se faz ou não os reparos indicados. O Roberto é taxista há mais de 10 anos e sabe que não dá para contar com a sorte. Para segurança, né? Um freio, suspensão, a gente viaja, às vezes, pega autoestrada, então tem que estar com a manutenção em dia, né? E isso aí todo mundo teria que ser uma regra, né? Ele diz que vai até trazer o carro particular para uma revisão. Eu vou aproveitar a campanha e vou avisar meus familiares também, né? Para o pessoal aproveitar a oportunidade e ver se o carro está em dia mesmo para viajar. As inscrições podem ser feitas no site ptc.com.br barra inspeção, sem tio e sem cedilha. Novas vistorias gratuitas podem acontecer ao longo do ano.